O CAPES é um centro de atenção psicossocial, ele atua aqui no município de São Caetano no atendimento aos usuários da rede de saúde mental. Logo que o usuário chega, ele passa por um acolhimento no serviço, nesse acolhimento é feita uma triagem para poder identificar minimamente a demanda desse usuário e feito um encaminhamento aqui dentro do serviço mesmo, para o CAPES ou para o ambulatório. O Enquarte surge no CAPES Alquidrogas, de uma demanda dos próprios usuários que precisavam permanecer muito tempo no serviço, às vezes em hospital dia, e isso impossibilitava que eles pudessem atuar no mercado de trabalho. A partir daí foram criadas outras oficinas, então oficina de boneca, oficina de costura, encadernação, marcenaria, temos também a horta, a horta já foi um projeto também piloto da economia solidária. E hoje está mais expandido por questão de que os próprios usuários foram se potencializando e criando seus próprios negócios, investindo nos seus próprios empreendimentos. Então ele ensina desde o começo do processo, de como você faz a precificação do produto, como você faz para vender, ele cria os eventos onde a gente pode chegar com os nossos produtos ali, sem ter aquela pressão de está vendendo, não está vendendo, mas para a gente conseguir vivenciar o mercado. E a parte da economia solidária é o principal para a gente que está começando, justamente porque não é todo mundo que tem como chegar no banco, que tem como chegar ali para pegar o empréstimo, muitas vezes sabe fazer o trabalho, mas não tem como manter financeiramente o trabalho. E a economia solidária vem justamente com essa facilidade para nós que estamos começando. Então aqui dentro do Incloarte com o Brechó, que é aqui onde nós estamos, a gente gera o fundo de caixa. E aí quando é preciso, numa emergência ou um evento que nós não estamos tão financeiramente preparados, a gente consegue levantar esse valor para trabalhar o nosso produto, né? E aí a hora que a gente vende, a gente repõe esse fundo de caixa como um outro usuário, outro colega também consegue estar utilizando. Eu sabia produzir, mas eu não sabia como vender. Eu sabia fazer, mas eu não fazia a menor noção de que preço cobrar. Então assim, eu consegui estar em pé e começar a caminhar só. Essa é a satisfação, o objetivo do projeto, que aqui seja um serviço de transição, que possa auxiliar nessa potência, no protagonismo e depois a vivência lá fora, na vida, no cotidiano. Historicamente, dentro da saúde mental, a gente tem várias unidades produtivas que acontecem dentro dos CAPs, do Centro de Atenção Psicosocial. Na busca, então, de desvincular essas iniciativas, essas unidades produtivas, né? Dos locais, dos espaços mesmo físicos dos CAPs, tem, então, a iniciativa de se ter um espaço totalmente destinado para a participação cidadã, né? E para a economia solidária e geração de renda das pessoas em sofrimento psíquico e de outras pessoas em desvantagem social. Num coletivo, então, de todos os usuários que participavam desses empreendimentos, né? Dessas unidades produtivas, a partir de uma assembleia, decidiram, então, construir o Espaço Colmeia, um espaço exclusivo destinado a esses processos, né? De garantia de acesso ao direito do trabalho e renda. Comecei a fazer pulseira com 13 anos e agora estou com 38 anos. E comecei a fazer tratamento do CAPs com 26 anos. A pessoa escolhe a cor e eu vou fazendo a pulseira que a pessoa pede. Olha, essa macinaria aqui trabalha muito com material reciclável. Nós saímos na rua, pegamos um palio, um cachorro de feira. Então, nós trabalhamos com esse desenvolvimento de material reciclável. Aí tem o pote de retrato, tem o pote de celular. É várias coisas que nós aproveitamos. Inclusive, até o próprio prego meu nós aproveitamos aqui. Olha, o Espaço Ajuda aqui me ajuda. Lamento. Porque enquanto eu estou aqui nesse espaço, eu estou com a mente ocupada. Porque geralmente, muitas vezes, quando eu saldo a porta para fora, eu já sinto um pouco de diferença que não é como eu estou aqui dentro. Então, aqui dentro me ajuda muito. Eu acho um privilégio eu estar trabalhando aqui hoje, porque não é todo lugar que tem esse investimento em reabilitação psicossocial, em economia solidária. Ela traz essa possibilidade de a gente pegar o que ele tem, o que ele faz de melhor, e produzir isso e fazer isso virar renda. Então, isso é sensacional. Tchau. 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 Tchau.